Aí o Felipe Bastos, a cobrança está na rede! E ela foi lá dentro, cobrança firme e precisa no ângulo do goleiro Gênerson. Agora não deu pra ele, você vê mais uma vez a batida certeira do Felipe Bastos. Empatando o jogo no finalzinho do primeiro tempo na Serrinha. Felipe Bastos vai pra galera, vai comemorar com o torcedor Mirim do Verdão.